Anunciamos na quarta-feira que o CAD aprovou a venda da Oi para as outras concorrentes, claro, Tim e Vivo. Você que é cliente da Oi vai ficar como agora? Qual operador agora vai gerir a sua linha de telefone? Você vai entender agora melhor na reportagem que fizemos para você explicando o passo a passo do que pode vir a acontecer. Veja aí. O CAD aprovou na quarta a compra da Oi pelas operadoras concorrentes, Tim, Claro e Vivo. A venda da Oi foi uma manobra para evitar a falência da companhia telefônica. A empresa estava endividada e atualmente as dívidas da Oi chegam a mais de 60 bilhões de reais. Com isso, as três concorrentes irão herdar as linhas telefônicas dos clientes da Oi. Cada linha telefônica está anexada a um DDD regional. A Anatel aprovou o seguinte fatiamento entre as novas donas das linhas. A Tim é a que mais herdou DDDs. 29 ao todo. Os DDDs da Tim são 11, 16, 19, 21, 22, 24, 32, 51, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 71. A Claro ficou com 27 DDDs. São eles são 13, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 71, 74, 77, 79, 87. A Vivo ficou com a menor fatia de DDDs. A Vivo ficou com a menor fatia de DDDs. 11 no total. São 12, 41, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 98. O cliente que queira trocar de operadora poderá fazer isso sem custos, de graça. Mas como? Isso ainda não foi definido. A Vivo, Tim e Claro deverão fazer um projeto para isso e entregar para a Anatel, avaliar e aprovar o plano. A medida deve entrar em vigor já nos próximos dias. A Oi fez história, mas também fez muitos problemas, registrou muitos problemas. Obrigado. Obrigado.